Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Uma nova greve dos servidores dos Correios foi sinalizada nesta segunda-feira, após o pedido de reajuste salarial de 15% feito pelos carteiros de todo o Brasil, que segundo o secretário jurídico do sindicato, Edson Flávio da Silva, não tem um aumento real desde 2012. Depois de várias discussões e assembleias para entrar em um acordo, nada mudou, pois os Correios ofereceram um reajuste de metade do que foi pedido pelos servidores. Devido a isso, os carteiros anunciaram que entrarão em greve a partir das 10 horas do dia 14 de setembro, quarta-feira, caso não tenham suas reivindicações atendidas.